Ele é meu professor, ele está de olho Ele está de olho, ele está de olho Na minha mudança, ele é meu professor Ele está de olho, ele está de olho 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 Na minha esperança, é grande professor De palavra verdadeira Obrigado Senhor, professor de estrela É grande professor, que palavra verdadeira Obrigado Senhor, professor de estrela 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 Viva o Santo Dive! Viva! Viva São Miguel! Viva!